E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada A peste negra eu também conhecia, inclusive minha mãe deu luz a ela Ou, você tem fuma no seu pé, sendo que rimando aqui tô sem microfone Você tenta me pisar, então espera a Nike lançar um tênis com meu nome Ou, para até não te falar, que eu já tô rimando aqui no nome Você não entende meu amigo, devizinha rimando até a capela ou até sem microfone Até sem microfone, mas eu rimo com fome, por isso eu represento os ancestrais Eu não fecho com a Nike, eu não vivo de vírgula, eu decreto seus mundos finais Entenda que eu faço rima e sou inteligente, mas eu também nunca vou fechar com Adidas Tem três litros e tem bala na sua frente Assim minha vida é um texto, não se resume a um refrão Sendo que da essência eu sempre me alavro, você é o meu ponto final Você se esqueceu de um detalhe para um novo parágrafo Hein, eu sempre vou continuar a escrever, hein, sinceramente o verso aqui é sem ladainha Hoje você perde pra ser vilzinha, é um novo parágrafo enquanto tiver linhas Então, sempre vai ter linhas, essa aqui é a parada Enquanto eu tiver minha expressão e no meu texto, ele é no Brasil No país do futebol, não respeita o meu travessão Hein, esse é meu empate de sala, esse é meu momento de falar Ou seja, esse é meu momento de vir te parar a bala E é no seu peito que essa porra vai acertar Não, ele não vai me acertar, hein, hoje eu te mato fazendo improvisação Se eles não aceitam seu travessão, então Barreto, exclame por ação Oh, eu sou muito fora daquilo que você faz Enquanto rimo sempre, chibato, você tenta se abater, mas você não é capaz Eu não sou capaz Isso que você fala, exclamação ou trouxe reticências Três pontos pretos, reticências Três manos pretos, resistências Tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim Eu vim pra fazer minha rima, faça a sua rima Por isso que minha rima é ácida Foda-se o Enem, se eles escudassem meu freestyle Eu garanto que eles me dariam nota máguma Você conhece três manos? Eu conheço cinco Sendo que rimando eu acompanho a batida Cinco que foram comemorar o primeiro salário E quem diria que seria o último da sua vida Você sabe a coisa que fica tudo que eu trago? Agora sim na cabeça do beat Contra esse inimigo Satisfação sempre que eu colo eu batalho contigo Perdi na Elianto e carrego na lembrança Mas além da memória eu tenho a sede de vingança Então tô pronto, né? Agora pra bater Tenho F de fé, você de se fuder Então agora eu vou explicar porque cê vai perder Tenho C de grito, V de vingança e o J de JP Oh, J de JP, e aí? Como vai falar vai se fuder? De quem? Cê tá ligado que eu vou te bater Como assim cê não vai nem entender Cê tá ligado, mano, que você não prevalece Cê sabe, mano, mano, a mano não te desmerece Você não conheceu, você nem me conhece É aquele ditado, quem apanha não esquece É isso, não quero saber Você tá meio foda, assim como o perigo Mas não quero saber, aliás na tua rota Eu tô na rota do hatch fumando esse hit Faço um grafite, faço um boom bap No final da trap, faço até um trick Não quero saber nem do truco da sua manga Você ainda é franga, para de dar xilique Você sempre acha esse jogo de palavra Que eu já parei de fazer em 2018, então Pra mim cê tá pra quem tá a força Tá querendo atenção, tá querendo um biscoito Mas sabe que eu faço trajetória Por isso que agora cê perde na hora Quem apanha não esquece Cê vai apanhar e ter Alzheimer Primeiro caso da história Então vai ficar igual Você tá ligado, meu parceiro, agora Você vem ser baba-lobo Eu não quero saber de 2017 Por tudo que foi passado, um dia novo Cê não pega, cê tá ligado na moral Você arrega, quando era instrumental Você sabe, a rima é cega, passa mal Eu faço o retrô, voltar pro atual Eu faço o retrô, voltar pro atual Eu faço o retrô, se torna surreal Então pode ficar com o semi novo Que eu garanto a minha fase na semifinal Pode mostrar que eu tenho tática E uma pragmática Você na plática E uma didática Pode ir pra semifinal Que eu já te atingi usando a semi-automática Semi-automática Essa é a tua prática Cê tá ligado, mano, que sua vima é meio à toa Você quer falar da didática e da prática? Fala semi, use, então use uma rima boa Cê não pega, você fala até na sua arma Cê tá ligado, mano, agora você tá panguando Eu te mato com a arma Muito mais que o seu karma Eu não quero semifinal nem semi Só doando Pode ser doando É muito fácil você falar pra eu usar uma rima boa Quando você só liga pra gana Banda de rock e as roles Sempre ficam à toa Então eu nunca liguei pra isso É Fat Family Por isso que agora eu tô no reality Dessas roles eu prefiro a Emily Só que quando eu tô cagando eu só causo fatality Não, mas aqui a mão Você tá ligado, parceiro, eu tô tranquilinho Eu tô na van, tô dopando esse link E nem Cancun, você bater Você faz jejum, você vai se fuder Você tá ligado, você é comum Não tenho improvisado, você não fez R.A.P Então tá estagnado, é o proceder Arremia louca, cê é o parça Mas você não é o perça Você é a peça desse xadrez Enquanto eu te bato fica parado Tá na inércia Eu sou na inércia, eu sou um tapete perso Eu sou um príncipe no índice Cê disse que eu sou amendoim A picha tá salgada e eu garanto que eu sou ruim de doer De ruer ou de doer Mas não importa porque eu tenho que responder Porque eu sou tipo Chinese Vukovski Enquanto você é Kiki Budovski Pra mim é só um projeto de dublê E eu voltei agora pra responder Pronto pra atacar, pra contra-atacar Pra matar você Pode falar o que cê quiser Porque pra mim seu ataque não é nada Entenda, minha rima não é doce É amendoim, a picha tá salgada Tá salgada, cê tá ligado, meu parceiro Agora esse é o free Como você, a dança na madrugada A picha tá salgada, o sangue vai subir Você não pega nada, claro que eu sou o dublê Porque meu fulgo sempre foi o perigo Aquele cara que faz o papel principal Do cara que só tem o rostinho do favorito Na minha vida inteira, mano, eu nunca tive isso E por esse motivo agora eu agonizo Pra te mostrar que agora eu antagonizo Protagonizo ao mesmo tempo Mas cê sabe que não é questão de teriótipo Porque tem MC que nasce pra protagonizar Tem MC que nasce só pra ser protótipo Não protótipo, cê tá ligado, mano, que esse é o teu free Você não é ótimo, você é tipo o Projota Ou é um projeto, o projeto de MC É uma palavra aí, cê tá ligado o que eu vou falar Você quer fazer o quê? Você não é rebel Você é antagonista ou você é protagonista Você se perdeu na vista, tu não sabe o teu papel Eu só sei a minha caneta Porque eu não preciso saber todo o meu papel Só preciso da minha bique pra poder escrever minhas letras Vai arrumar treta Quer falar isso Projota Isso que cê fez num ataque Pra mim você é igual Projota Seu projetor acaba assim que você pisa no Projac Não, 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 cê tá ligado, mano Como que eu falo que você vai se fuder Eu não sou o Projota do BBB Tô mudando de estado, tô fazendo DDD Aí então vai se fuder Cê tá ligado, mano, é RAP Eu não quero saber quem vai vencer Eu quero roda cultural Televisão não precisa aparecer Televisão não precisa aparecer Não é TV nem BBB Mas no coliseu já bati em você Então hoje é dia de TBT Você faz jogo de palavra ou JP não trava Foi palavras no jogo Não tenho porte de arma branca Na zona norte Eu só tenho porte de arma de fogo Falou de amendoim Só que eu sou ruim Por isso que eu vou vencer esse jogo Você jurava que era dura igual amendoim Mas quando batalhou comigo Eu só viro amendoobobo Amendoobobo Cê tá ligado, mano? Que essa é a improvisação Você que se faz de bobo Dá sorriso pra quem faz o teu caixão Então não, fala nada não Cê tá ligado, mano? Você vê que você é inútil De fato, eu tiro uma foto de aleto De feto, você é muito fútil Eu vivo sempre com o sorriso Mesmo o aparelho tendo me atrapalhado Porque eu sei que o sorriso bonito Nunca vai ser sobre teus dentes alinhados Então, eu tô fazendo isso no sucumbio Eu tô fazendo isso no subúrbio Me desculpa, amigo, eu sou coringa Eu não dou risada de propósito É só um distúrbio Dá sorriso, você sabe tudo Você é feliz A pior ideia existe Então você sabe Concordo Você deita na cama O travesseiro é triste Isso aqui é fora Eu vou ser só caso de escosto Eu boto na pasta e no final eu tô no oposto Você é meu parça, você é que tá oposto Joga a faca na minha mão Bota um sorriso no teu rosto Pode colocar o sorriso no meu rosto Mas ele não transpõe Essa é minha face Que tá dentro do risco Que eu tô vendo o seu cadáver A cada vez eu não tô nesse infarto Pode parar que eu vim do gueto Por esse motivo que eu não vou dormir primeiro Travesseiro é de pera Eu tenho sonho Sou pesado que hoje eu tenho pera Dos travesseiros É, pera, travesseiro Você tá ligado, mano, parceiro Tu é risonho Todo mundo quer me ferrar na vida Ferro no travesseiro E ter uma arma no meu sonho Isso aqui é fora Você que não tá pegando Você tá ligado, meu parceiro Agora se fuder Peço é lírico e cabereta Compra a arma Porque você não vai dar na letra Não vou dar na letra, né Mas é parceiro Muito prazer em revelo Você pode ter a arma no seu sonho Só que o JP só é o karma No seu pesadelo Você tá pronto Você tá tonto Pode usar o uniforme Quero que te bota Porque eu não tenho medo de morrer Não sei se não, meu parceiro Até o Freddy Krueger dorme Oh, por exemplo Repetir pistola Eu tô na linha Deixa aqui Agora a vez é minha Tu fala de fábula Tu fala de conto Fala aqui Vai me ganhar A história da carochinha Pode vir Tua lenta No sapatinho Hoje eu vou matar o guri Pra provar que o vulgo dele É só de um menininho E um menininho que acredita no futuro Eu sou um fruto maduro Por isso mesmo eu te garanto Meu parceirinho Que eu fiz o rap Cê é meu porto seguro E hoje em dia eu tô aqui fazendo Os meus versos Meu parceiro Cê não entende disso Cê não foi capaz Pra tua guerra Hoje eu trouxe a minha paz Carotinho E você é boneca Emília Morreu Porque cê falou demais No caminho Falou de Emília Perante o ninho Você não é Pinóquio Mas tu somente Cuidado que pode crescer O seu narizinho Aê Rima boa à toa Rap bom Esse é o alarde Tu é o fruto maduro Primeiro a cair da árvore A cair da árvore Esse é o verdade Pinóquio queria ser Só um menino de verdade Depois se virou Veio fazer repente Hoje você vai conversar Com a sua fada do dente Pode crer Por isso eu sou sagaz E aproveita que hoje Tá na promoção E seu molar arrancado Tá valendo uns dois reais Eu tô no time Rima igual o slackline A fada do dente É o The Rock O que ele tem de músculo Eu tenho de punchline Te viram do avesso Tipo The Rock O alheio acelerou Porque hoje eu tô pico E o Toretto Careca de saber Que na batalha Que você nunca vai vencer Por isso mano Eu sou verdadeiro Veloz e furioso É o desafio do Rio de Janeiro Por isso que você tá panguando É igual o músculo do The Rock Falso cheio de bomba E você surgiu Respeita Eu que sou o The Rock Você acha que vai ganhar A lei Só que é Brasil Rio Ya Eu porra Muito bom Ya 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 Porra, Bito, fala mais. 1, 2, 1, 2 e é boa! Fala até dia e desafio, no Rio de Janeiro eu sou potente. Você tá com o carro mais veloz, mas o desafio tá bem aqui na tua frente. Oh, rima de pistola e não é clime, joga aqui o gesto mais sublime. Isso não é Rio de Janeiro, é desafio em Tóquio. Tu é o japonês na primeira cena do filme. Eu morro, mas lá na frente eu volto, escolto, por isso que pra mim tu é a cozão. Vum, em cada segunda, aí desço fazendo drift nas curvas dessa sua frustração Chino, não é Suzana, eu tenho o Suzano, então é melhor não olhar no olho do seu inimigo Ah, não sei o migos, não sou o Quavo e eu nem sou o Offset Mas hoje eu tô on pra caralho, pra fazer de style e você que fica off nesse trap Eu fico off nesse trap, mas desse jeito o seu império desmorona Aí tá achando que você não vai me prender no guinjuto, sacoda a realidade, seu Suzano desmorona Mano, hoje eu te queimo como um inferno, então convoco o amaterazo, porque minha rima é o fogo eterno Mas não importa, cale sem quanto faz rap, eu posso até desmoronar, mas é que eu vou tombar Minha estrutura é meu alicerce, e só disso que eu preciso, ó moleque Porque eu tô como um chanceler, sua chance é ler pra conseguir discutir algum compatível aqui nesse rap Cala a boca, meu cria, porque você não entende que você tá inerte Meu fistale é biblioteca igual a Alexandria, o seu império é só como o de chest Por isso que agora você não tá trazendo um alimento O meu fistale é esperança, é a ponta de lance, é aquele soldado que sobrou lá dos trezentos É, é, você pode ser Alexandria, mas não importa porque eu vejo as páginas Ela pode ter pegado fogo, mas eu só sei o fogo, simplesmente lendo e voando minhas lágrimas Afogando umas minhas lágrimas, as minhas páginas Por isso que pra mim cê é pato, eu sou Alexandria, grande como Alexandre Mas no final eu tô botando a batalha, esse que é o pato Cê tá bom quando falo dessas lágrimas, agora mano eu vou mostrando o rap é meu tesouro Passarinho que acorda cedo bebe água limpa, por isso eu coloquei minhas lágrimas no bebedouro E agora nunca mais você vai conseguir voar Mano, sabe como eu aprendi o que era rap quando do penhasco eu decidi me jogar Eu tenho a mente tão lúcida que eu sei que as minhas mágoas me afogaram Pode colocar suas lágrimas no bebedouro, mas no fim das contas suas lágrimas te embebedaram Você tá assustado, você tá na sua casa, então a partir de hoje sua casa é meu hospício Sua casa é meu hospício? Então suave, eu tenho um diálogo que é monólogo Aí meu mano, Jesus já transformou a água em vinho, já tá pendo, me culpe por ser alcoólico Ok, agora eu te entorto, sem copo torto E não tem problema se eu me embriagar com a água do meu próprio corpo Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ativam o sininho Para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Deixe nos comentários o que você achou do react, o que você achou do vídeo rapaziada Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD rapaziada, tamo junto, é nóis, falou RimaSoloHD aqui RimaSoloHD aqui